O YouTube, né? Eu quase não faço stories, mas aí eu decidi começar a fazer também, né? Pra ficar mais interagida com o povo. E eu entro aqui, é porque muitas coisas já saíram. Tem esse videozinho aqui. Eu abro os comentários. Cara, ó, essa primeira moça aqui, ela falou, ela já falou que ganhou tatuagem de presente. E tem muitas pessoas, gente, que falam muita, muita, muita coisa, tipo, é muito chato, né? Ninguém, eu acho que gosta de ver a prosperidade de ninguém, na verdade. Porque quando eu tava no lixo, as pessoas, né? Eu não entendo, gente, eu não entendo mesmo. Ó. Olha, gente. Tem pessoas que, tipo, me apoiam, entendeu? Mas tem pessoas que não. Gente, o que tem a ver isso? E, tipo assim, gente, é muito chato. E é feio, é feio, entendeu? Eu acho feio. Eu, particularmente, não teria coragem de comentar uma coisa dessa. No comentário de uma pessoa que já sofreu na vida e agora tá se recuperando de tudo. E outra, eu não sou rica. Eu não sou rica, gente. Eu nem ganho do YouTube, meu dinheiro está preso por coisas, entendeu? Que aconteceram. Eu ainda não consegui comprar a minha casa, né? Então é isso, gente. Eu não sou rica, não, entendeu? Eu tô trabalhando, eu tô tentando conquistar, fazer o meu melhor, né? E aí, muitas pessoas ainda falam muita coisa. Tanto que ela fez uma tatuagem. O que que tem a ver eu ter feito uma tatuagem? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso são parcerias, coisas que eu ganho, entendeu? Ó. Gente, presente para os meus filhos eu compro toda semana. Toda semana. E sabe o que que eu acho disso tudo? São pessoas invejosas que queriam estar no meu lugar, entendeu? Porque se eu chegar no canal, gente, vai ser o adversário do meu bebê. Se você quiser presentear o meu filho, tá? Pode mandar para a minha caixa postal. Mais uma vez, tô falando aqui com vocês, entendeu? Se você quer, né, também, que eu fale seu Instagram, seu canal. Manda junto na cartinha que eu vou falar sem problemas, tá bom? E eu acho que são pessoas que queriam estar no meu lugar e não conseguem. Quer fazer da vida do outro infeliz. Eu acho isso muito feio. Muito, muito feio, tá bom? Eu só quero deixar uma mensagem para vocês, tá? A língua, a língua é felina. É felina. Mas Deus está na frente, tá bom? Eu tô aqui onde eu tô hoje, mas eu nunca esqueci Deus. Nunca, nunca. E eu vou na igreja assim, sempre eu tô indo na igreja, tá bom? Então eu tô sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não importa a dança, não importa. Eu estou apenas me divertindo, entendeu? Coisa que eu não sentia prazer antigamente era me divertir. Hoje em dia eu sou muito feliz, agradeço muito a Deus. Entrego tudo, todas aquelas pessoas que estão tentando me atingir. E todas as pessoas que estão tentando me botar pra baixo porque não conseguem. Isso pra mim não é nada. E nem pra Deus. Isso não é nada pra Deus. Isso é... Isso é um sopro. Ele sopra assim, ó. Acabou. Entendeu? Acabou. Isso não me fere mais. Não me fere, entendeu? Eu sou muito feliz, eu sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida. E eu agradeço todos os dias no meu acordar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu não preciso estar falando pra vocês do que eu faço do meu privado com Deus. Eu não preciso chegar aqui e falar pra vocês. Entendeu? É só eu e Deus. Eu e Deus, tá bom? E é isso, gente. Um bom dia. E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, né? Eu até escrevi errado. Aí, ao meu lado. É, ao meu lado, no caso. É... Eu agradeço todos vocês, tá bom? Que tá aqui comigo sempre, me apoiando, me incentivando cada vez mais a não desistir. Porque eu não vou desistir. Não vou. A não ser que Deus me leve. Aí, entendeu? É outro caso. Mas eu não vou desistir dos meus sonhos. Não vou desistir por causa de comentários bestas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, entendeu? Muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Eu acho que 100% gostam mais de mim do que... 50%. Então, eu deixo só as bocas baterem. Entendeu? Bom dia, gente. É... É isso, tá? Agora eu vou começar aqui a editar meus vídeos para enviar mais...